Gente, que lugar lindo Ludi Olha lá no prédio Marley, Miami Olha o carro Ao fundo Estou achando que é o cruzeiro Vou dar um zoom aqui Estou achando que é o cruzeiro BSB Parado na praia para amanhã E eu aqui Tá, meu bem Estou começando Mas filma o Brasil aqui um pouco Filma o Brasil Oi, gente Estou aqui, meu amor Não, você já não sai do brilho Estou só